Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando, hoje trazia pra vocês mais um vídeo de Geste Impact, os tiros mais cagados no Bane de Arma, parte 30 do canal KKGeste Impact. Vamos ver se nego cagou ou não, pimba, vambora. Vai ser um som? Vamos ver se vai ter brasileira, hein? Ok Ó Pegou, mano Mano Ó, moleque Mano Mano, lembrando O Bane de Arma da Hyden tá difícil pra caralho, mano Duas Lances e a Arpa Ainda pegou o Espadão 4 Estrela Mano Que cagona Que cagona Meu irmão, o Bane de Arma tá muito difícil de dropar a Arma da Hyden, muito difícil Isso aí é louco Ih, essa aí só tá com 12 tirinho Playstation hein, Playstation tem sorte, vamos ver Come on Come on Ok, I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it I'm gonna do it Nenhum flopou Será que vai vir mais uma? Não é possível, mano Ok, vamos seguir a Arma do Ayato Zera Por favor É, já veio, tá ótimo, né Já dropou a lança, tá ótimo Que já tá difícil, já tá difícil de dropar ela Ela vai querer dar mais tiro? Não, essa já é outra Ih, servidor da Ásia, vai dar bom Vai dar bom Servidor da Ásia é roubado, é fácil Ó, se empolgou Vamos ver, vamos ver Tá indo Esse arco aí tá dropando direto Esse arco é até o quarto mais fácil desse banho atual, né De dropar Veio Último tiro Eu acho, né Não, ainda não é o último Mas vai vir no último tiro Espada do Ayato, mano Ih, ela tiltou Pô, tá bom, pô Espada do Ayato é um vá, pô Ó, servidor da Ásia, hein Eu nem considero sair flop, cara Nem considero um tiro flop Mas que o banho de arma Marquei a lança da Raida Tá difícil de dropar, tá Quem pegou ela se deu bem Só aparece mais uma Cê é louco Acabou o tiro Seja outra 12k de gema Vai vir Já escapou, mané Tá sem paciência Ela, ó Olha lá Já tá escapando Não tá nem aí Ih, matei o pirrilongo Tá escapando Não quer nem saber, mané Olha lá Rapaz, quer vir no pitch alto, hein É vir no pitch alto, mano E ela não tinha marcado o caminho, mano Agora vem Matei, desgraça 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 É vir no pitch alto, cara Veio, lança Pegou Não teve nem reação, né, mano Teve nem reação Seja outra Quero ver o brasileiro Deu um anúncio Ok, ok Ok, ok, ok Relax, relax Ok Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar Sim, você sabe Oh, espera Mano, eu estou tão louco Chat Esparo da Yato Deu bom Ele ficou feliz, ó Eu nunca perco Lembrando que só teve um que mostrou O caminho que estava marcando, né Mas eu... Mano Não é possível, cara Mano, só eu que me fodi no banho de arma Caralho, mano Só eu me fodi no banho de arma, mano Isso é louco Pô, ele cagou muito, cara Olha lá Arma do Yato e a lança Vendo o arco ali, né Caralho Cagão Cadê? Eu quero ver o brasileiro, pô Brilhou Ó, quando aparece a primeira lança assim É porque vai vir lança Quer ver? Quando primeiro tirar uma lança, filho Ó Não, veio a espada do Yato Tá bom, pô Espada do Yato é o Vapo Ela queria lança, obviamente, né? Mas não acabou Pode aparecer Ai, que cagona, mano Mano, não é possível, cara Não, 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 não O banho de arma não tá fácil assim, não Caralho, mano Mano, não é possível Esse banho de arma tá muito fácil, cara Pô, os caras pegou as lanças tudinho que ia pegar, mané Pô, cagou muito, tá? Saiu no lucro 10x2t5 Vamos lá, esse é o outro É espanhol, essa porra? Atlas, nossa É pra chorar Aí é pra chorar É incrível É sempre um livro Quando se pede 50, 50 É sempre um livro Mas eu não demoro Que cê ainda o engulfing Que cê ainda o engulfing Dá-te um ótimo pra chegar Eu acho que é italiano Tá espanhol ou italiano, isso aí? Ah, cara Tô falando Não é possível, cara Eu nunca vi um vídeo de banho de arma Tão cagado como esse aqui Pô, só comigo que o meu roi mexeu, mané É possível Geo ganhando a lança dela, cara Ganhando a lança não Ganhou duas armas T5 no x10 Rapaz Juninho, ó Mano, brabo demais Esse aqui foi um dos melhores vídeos De tiro, né? Porque veio muito T5 no x10 E cagou Tava vindo dois T5 com arma Ou seja, era T5 com arma Que eles queriam pegar, né? Mano, cagou demais isso aqui Comenta aí se vocês venceram Quando vocês atiraram banho de arma Pelo menos comigo Tava muito ruim o drop da lança da Hayden Então, galera Eu vou ficando por aqui É isso aí, até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!